Olha que céu lindo, hein? Quando o tempo tá aberto, esse céu é uma coisa maravilhosa, né? Impressionante. Aqui, no lugar da neve, lá do Lerigol, ainda tem neve sombrando. Esses dois aí tiveram um problema com o motorismo. Gente, que delícia. Tá aberto, tá aberto, pra se encherir? Tá aberto. Aí, continuado. Que delícia. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Tchau, tchau. E aqui tem uma coisa que eu adoro, as pessoas estão aproveitando o sol para se esquentarem aqui na Paula do Almoço. Tchau. E aí E a neve que fica ainda, né? Que coisa louca. Ai, que pena. Acabou a feira. E aí o pessoal está passando e limpando tudo. Esse caminhãozinho da limpeza. Cheguei tarde. Olha que legal, vai fechando aqui, ó. O mais legal que eu amo é que nesses mercados eles vendem roupa. Cheguei tarde. E aí a feira tem coisas maravilhosas aqui. Eles fecham a rua. Cheguei tarde. Cheguei tarde. Cheguei tarde. Cheguei tarde. Cheguei tarde. Cheguei tarde. Opa, virou ali. O cartaz, vamos ver se o cartaz volta Aí tá lá, virou o cartaz Até o cartaz não tá aparecendo Tá nóis O cartaz tá falando lá de domingo Das oito às quatorze Esse cartaz aqui Vai ter mercado Eu vou pra outro lugar agora A passagem subterrânea Coisas que você encontra numa cidade Numa esquina pra te animar E caminhar é o meu Caminhar O andar de bicicleta É a minha liberdade De Conhecer Adoro conhecer as cidades a pé Acho Pra gente ver os detalhes E aí Tchau, tchau. Tchau. Oratório Dom Bosco. Tchau. Aqui tem um observatório. Tchau.